do mal, que meta a nossa árvore, do mal, que nos sonduz a vida eterna. Amém. Louvimos a Santo Antônio, movemos a Deus através de Santo Antônio. Canta. Glória a Deus no céu, para a terra a seus amados. Há o corpo desse ameste, os que foram libertados. Glória a Deus no céu, e paz ao seu caminho. Glória a Deus no céu, e paz ao seu caminho. Glória a Deus no céu, e paz ao seu caminho. Glória a Deus no céu, e paz aos seus amados. Glória a Deus no céu, e paz aos seus amados. Glória a Deus no céu, e paz ao seu caminho. Glória a Deus no céu, e paz ao seu caminho. Glória a Deus no céu, e paz ao seu caminho. Com o Espírito Divino de Deus, caro é Senhor Glória a Deus lá no céu e paz a seus amores Glória a Deus lá no céu e paz a seus amores E olhando para a imagem de Santo Antônio, começou a ver nosso pedido agradecimento com intercessão dele Deus é o Teu Todo-Poderoso que desde a Santo Antônio ao vosso povo Como um símbolo regador, intercessou em todas as necessidades Fazendo com seu auxílio, seguindo os ensinamentos da vida cristã E sentindo a vossa ajuda em todas as provações E agradeceu a nossas preces e pedido de dedicação e graça Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na vida do Espírito Santo Amém